Você tá ligado que eu tô de mudança, mas essa mudança até que é boa Apesar de fazer uma bagunça enorme, eu consegui encontrar alguns itens curiosos Que vieram junto com os itens, ou em algum lote, ou porque eu peguei pra complementar algum lote Só que é claro, vocês precisam saber por que esses itens estranhos vêm aparecendo aqui Existem mais ou menos duas formas em que eu compro os produtos que vêm aqui pra minha casa O primeiro deles é através de lotes E como são esses lotes? Aparece uma foto e uma breve descrição do que tem nesse lote E aí, muitas vezes, eu pego um lote em razão de dois, três, ou até um item só Que eu acho muito legal, e que pelo valor do lote compensa Por isso que vêm muitas coisas aleatórias e muitas coisas estranhas Mas também vêm muitas coisas legais que eu não esperava A outra forma de fazer essas compras é através de vendedores Que tem a sua própria loja virtual dentro desses sites de leilão E a grande maioria dessas lojas, elas juntam o frete ou dão frete grátis A partir de algum número de itens que você compra Em razão disso, o que eu faço? Eu vou procurar itens baratos pra complementar essa quantidade de itens E geralmente são itens de um centavo Ou seja, itens que ninguém quer Somente pra eu não ter que pagar o frete Por exemplo, tem uma loja que só aceita dar frete grátis A partir de dez itens Então, muito bem, eu peguei cinco itens Procuro cinco itens de um centavo Que ninguém queira E completo os dez itens Aí ganho o frete grátis E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Itens curiosos que vêm nos lotes que eu pego nos leilões Então, bora! A gente que cresceu na nossa infância, nos anos 90 Sabe que os videogames, eles tiveram uma coisa muito legal na época E que hoje a gente gosta bastante Mas que realmente sumiram do mercado Que são os manuais No entanto, aqui é possível você comprar lotes de manuais E os lotes de manuais, eles são a um centavo Aqui na minha mão Eu tenho mais ou menos três lotes de um centavo de manuais E vocês podem ver que são de jogos de vários estilos De Game Boy, de Super Nintendo E até de Playstation Aqui na minha mão tem mais ou menos entre 70 e 80 manuais Por isso não vai dar pra mostrar um por um pra vocês Mas tem muita coisa esquisita Muito jogo desconhecido Mas tem jogos conhecidos também Outro item de um centavo que eu peguei e que nem abri ainda É esse aqui E o que que é isso? São caixas de jogos de Super Famicom O Super Nintendo aqui do Japão Aqui vieram quatro caixas e já tive uma grande surpresa Bomberman 2 Eu tenho esse jogo e não tinha caixa Agora eu tenho Olha só como é legal você comprar esse lote de manuais Os próximos itens que eu vou mostrar Eles já não são itens de um centavo São itens que vieram no meio de alguns lotes Esse item eu também ainda não abri E ele é um modem Wi-Fi Que permite que você jogue com o seu Wii Ou seu Nintendo DS online Abri ele aqui pra vocês E eu falo pra vocês que parece que está novo Parece que nunca foi aberto Olha Realmente Não tem marcas nenhuma de que foi aberto Olha só Olha só Ele está realmente zerado Olha só pra vocês não acharem que eu estou mentindo Está todos os plásticos muito bem embalados Eu não sei nem se eu vou conseguir colocar novamente Do jeito que está aqui Fonte O cabo de telefone O manual de instruções Papéis variados E finalmente o modem Que é minúsculo Olha só que bonitinho Esse serviço pra jogar online no Wii ou no Nintendo DS Era gratuito Então você só precisava comprar esse aparelhinho E ter uma rede Wi-Fi E aí era possível jogar online Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando melhor Fala aí nos comentários Beleza? Agora eu quero ver como que eu vou guardar isso aqui do jeito que estava Aliás consegui guardar Não ficou perfeito Mas deu certo E tem uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês Tem muitos itens Como fontes Cabos Asquelas caixinhas RF Que vem nesses lotes na caixa Que parecem que não foram nem usados Nesse estilo que veio esse modem Será que vocês tem interesse que eu mostre esses itens também? Me fala aí, tá? Esse é outro item que eu não abri Ele é um controle licenciado pela Hori Pro Playstation 1 Apenas pra um jogo E o nome do jogo Que esse controle faz parte É Wai Wai Trumpo Taizen Eu creio que eu devo ter esse jogo Mas eu não sei onde ele está Em toda essa bagunça que aconteceu Mas o jogo É um jogo comum Um jogo de cartas O mais interessante mesmo É esse controle Que eu vou abrir pra vocês Porque vocês podem ver Que eu ainda não abri Apesar dele estar usado Porque ele está meio amarelado Aqui está a caixinha O verso também Vamos abrir pra ver o controle Olha só Eu creio que esse controle não foi usado A única coisa é que ele ficou no mostruário por bastante tempo Porque vocês podem ver que A parte onde não pega sol no mostruário Ela está com a cor original Que é esse branquinho aqui Então provavelmente Esse controle é novo E tudo indica que seja novo Porque o fio O cabo não parece que foi usado E até mesmo esse conector aqui Esse conector sempre Quando ele é colocado no videogame Principalmente essa parte de dentro É muito fácil você ver Se você colocou ela a primeira vez Ele já tem um desgaste E vocês podem ver que aqui Que ele está novinho E a parte de trás Olha só Que branquinho que está Então provavelmente Esse controle aqui Nunca foi usado Exatamente por todas essas características Que eu falei E também porque o jogo Deve ser uma bomba Mas está aí uma curiosidade Desse controle aqui Bem esquisitão Já que nós estamos falando de controle Olha esse controle aqui Você pode falar assim Ai Sui Mas esse controle não tem nada demais Inclusive ele é muito feio Eu concordo com você É um controle feio Um controle um pouquinho grande Mas ele tem uma peculiaridade Olha só o conector dele Se você jogou bastante Os consoles da quarta geração Devem perceber Que tem uma coisa Bem característica né Essa aqui é É a entrada de controles Do Mega Drive Olha aqui O Mega Drive Encaixou E esse aqui É o conector de entrada Do controle Do Super Nintendo Ou do Super Famicom Olha aqui Encaixou também Esse é um controle Que serve Tanto para o Super Nintendo Quanto para o Mega Drive Olha que massa E você pode ver Deixa eu aproximar Para tentar mostrar para vocês Que os botões Olha Ele tem dois nomes Exatamente Para você Conseguir entender O que que é Super Nintendo E o que que é Mega Drive Você vê que o B A R Corresponde Ao Super Nintendo O Y X L Também E o número de baixo ABC XYZ Ao Mega Drive Além de ter Turbo Ter Slow Ter todas as funções Legais E todas as funções Importantes Que tem um controle Então tá aí ó Controle que serve Tanto para o Mega Drive Quanto para o Super Nintendo Da época hein Dos anos 90 Ainda nos controles Olha só Um controle lotado De botões Para o Sega Saturn Esse controle é da Sunsoft E ele tem várias coisas Programáveis Aqui ó A tecla de Programa D Além de programar Alguns comandos Ele tem Turbo Slow Time Um controle bem completo Mas bem estranho também Aliás Controles de Saturn Existem bastante Aqui no Japão De modelos Bem variados Eu devo ter alguns Mas já devo ter levado Para o outro apartamento Porque eu estou levando Aos poucos Que nem Jack o Estripador Porque vocês estão ligados né Sega Saturn Fez bastante sucesso Aqui no Japão Outro joystick Que veio misturado No meio dos lotes É esse Imaginer Pro Pad Esse controle Ficou muito famoso Aí no Brasil Exatamente porque Muitas empresas Copiaram O design Desse controle Para fazer alguns Controles paralelos Tanto de Mega Drive Quanto de Super Nintendo Esse que está na minha mão Ele é de Super Nintendo Mas tem O mesmo modelo Pro Mega Drive Esse aqui é o Verso Mostrando todas as funções Programáveis Que ele tem Outro controle Que foi pouquíssimo usado Nem mesmo os adesivos Foram tirados E vocês podem ver Que o plástico Está transparente Isso aqui é um adesivo Essa telinha Realmente funciona É uma telinha de LCD Quando você conecta Ele no videogame Ele acende E aí você pode ver Que tem o modo Tem a programação Tem Slow Tem Turbo Esse é um controle Bem completo Inclusive Isso aqui na lateral São botões Eles podem ser usados Como botões comuns E também como Comandos programáveis Eu vou falar pra vocês Eu tive um Aquapad Que o design Era bem parecido Com esse controle aqui E eu já usei Esse controle No meu Super Famicom Aqui no Japão Não é muito confortável Nem o Aquapad Nem esse aqui Vocês imaginam Que acessório Que é esse aqui Os quatro acessórios Os quatro adesivos Têm a mesma função E são históricos Esse aqui Que está na minha mão direita É pro Famicom Mas só foi lançado Aqui no Japão Esse aqui É pro Super Nintendo Ou pro Super Famicom E também foi lançado Somente aqui no Japão Mas por que Que eles são históricos E sui Esses aqui São os primeiros Memory Cards Fabricados É claro Que eles Não tem o formato De cartão O nome Memory Card Realmente foi utilizado Pela primeira vez No Neo Geo Aí vocês podem ver Tá escrito aqui Memory Card E realmente Ele é um cartão Mas os Memory Cards Mesmo se popularizaram No Playstation 1 Apesar que Esses adions Não tinham formato De cartão Mas como função Que é salvar o progresso De um jogo Esses aqui Foram os primeiros Adions A ter essa função E é claro Que não foram Em todos os jogos No Famicom E no Super Nintendo Ou no Super Famicom Apenas alguns jogos Que tinham a função E eram compatíveis Com esse aparelho No entanto Tá registrado É histórico Esses aqui São os primeiros Memory Cards Da história Inclusive Recentemente Eu adquiri Num lote Também Uma versão Na caixa Então aqueles lá Eram Luzi E tenho esse Na caixa Também Olha só Ele tá no plástico Ainda E os papéis E manuais Estão aqui dentro Também Algo que eu já mostrei Aqui no canal E que inclusive Eu fiz uma caixa De 50 dólares Que veio um desse Na caixa Esse aqui É o modem Do Famicom Isso mesmo O modem Para um videogame Da década de 80 Mas já tinham Coisas assim Parecidas Antes Numa década Antes Mas pra ficar Registrado Esse aqui é o modem Do Famicom Ele vinha separado Logicamente Ele era Essa peça Aqui Aqui se colocava Um cartão De acesso Porque era mais Utilizado Para fazer apostas Em cavalos Ou até mesmo Para fazer Transações bancárias E na bolsa E na bolsa E na bolsa de valores Aqui atrás Você vê que ele tem Um conector De linha telefônica E aqui O conector Que vai no slot De cartucho Assim que era conectado O Adion No videogame Outro Adion Que é muito fácil De você encontrar Em qualquer lote Eu acho que eu já tenho Mais ou menos Uns três desse Um só na caixa Que é esse Da Tati Que ele é um leitor De cartão Para o Famicom Ele também Vem assim E é encaixado No slot De cartuchos Do videogame Você encaixa Um cartucho Aqui atrás E aqui Você coloca Os cartões Você passa Os cartões Que tem alguma Criptografia E colocam Coisas extras No jogo Ou novos personagens Ou alguns powerups É mais ou menos O que uma DLC Faz hoje Então tá aí Da Tati E para finalizar O vídeo de hoje Eu queria mostrar Para vocês Isso aqui Isso aqui São alguns jogos Que vieram Lacrados Tem jogo De PC Engine PSP DVDs promocionais CDs De música Jogos de patinco Do Pocket Station Esse aqui É um DVD Do Shining Force Até algumas Embalagens bem legais E interessantes De jogos de Saturn Até jogos promocionais Do McDonald's Até mesmo Do Dreamcast E até jogo Do Gamecube Lacrado Tudo isso aqui E se você quiser Que eu deslacre Fala aí nos comentários Porque eu não vejo O menor sentido Em deixar tudo isso fechado Então é isso O que você achou De eu mostrar Esses itens Para vocês Itens curiosos Diferentes Que aparecem De vez em quando Nesses lotes E qual item Que você quer ver Mais a fundo Quer saber mais Tem muitos itens Que merecem Um vídeo Mas que não tem Tantas informações Tão legais Assim Um vídeo desse É bom para isso Para mostrar esses itens E falar que eles existem E que são curiosos E que são interessantes E que muitas pessoas Nem sabem Que existem Mas é claro Eu quero saber A sua opinião Então me fala aí Tá Ah E não se esquece Me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei Aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitor e Sui Instagram E Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais